Feriado de Páscoa e muita gente vai pegar a estrada, vai viajar, mas é preciso ficar atento às novidades. É preciso ter acima de 16 anos para poder viajar sozinho, que até então era até 12, agora é só a partir dos 16 anos. Muita gente gostou da novidade. Se a gente tem dificuldade, imagine uma criança, nunca que ela ia dar conta. Então você acha que essa lei vem em boa hora? Vem em boa hora, sim. Quantos aninhos tem seu filho? Oito. A partir de quantos anos ela vai deixar ele viajar sozinho? Eu acho que não vai deixar. Tem ciúmes? Tenho. Antigamente a lei dizia que até 12 anos ele precisava de autorização, aí dos 12 anos ele já era livre. Você concorda? Não. Agora é só a partir dos 16, você acha que já está uma idade melhor? É, 16 já está bem grandinho, né? Se você é menor de 16 anos ou vai viajar com algum adolescente, é preciso ficar atento às mudanças na lei. Com essa alteração, as crianças e adolescentes abaixo de 16 anos agora terão que ter autorização para poder viajar entre os estados e municípios mais distantes. Então isso vai facilitar e contribuir para que nenhuma criança nem adolescente possa ser vítima de abusadores, de aliciadores que ficam aí tentando tirar essas crianças e adolescentes de outros estados. Que documento é esse? Onde que a pessoa pode conseguir ele? O pai, a mãe ou o responsável legal, ele pode procurar o box do Juizado da Infância e da Juventude, tanto na rodoviária como no aeroporto, que será feito, lavrado na hora, essa autorização. Apresentando o documento de identificação, eles procuram o box, será emitido no momento exato que eles procurarem essa unidade.